E fala galera, mais um vídeo aqui no canal de Arthur Manchon, hoje é a minha estreia do canal, cara E não se esqueça de deixar muito, 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 muito like mesmo Deixa eu ver se aqui no calendário dá pra pegar alguma coisa Então bora pra mais uma partida no Contra Squad em Bermudas, ok? Então bora pra lá Pessoal, eu acho que muita gente já atualizou aqui, essa nova atualização E se vocês quiserem jogar comigo aqui, vocês deixem aí nos comentários aí Não se esquece de deixar muito, muito, muito like mesmo Muito, muito, muito mesmo E no final do vídeo aqui, galera, eu vou mostrar o... Pra vocês se inscrever no canal de manhã E aqui tem vários vídeos, tem vídeo de Brawl Stars, tem vídeo de Free Fire E o que mais tem de Free Fire Tem muito, tem muito vídeo, pessoal Tem muito, muito, muito mesmo Essa é a minha estreia do canal Então eu não quero que nada dê errado Então bora pra mais uma, mais uma partida E se vocês acham que eu jogo muito mal, só deixar aqui no... Na descrição do vídeo Não, é nos comentários, olha errado Se eu falo errado, eu confundo os dois aí Tem... então... Bora Vamos pra cima, né? Vamos ver o que dá Mano, o carinha aqui tá lutando contra o outro Ai, cara, eu vou procurar Ai, me deitaram Me deitaram aqui, eu acho que um carinha deu um capa em mim É, com certeza A mina como eu aqui É, rei macaco também Ah, morri Mano, se vocês acham que eu jogo muito ruim Eu acho que esses caras são muito bons, hein Eu não sou que nem o nível do mano Bru Pra essa coisa aqui, mano Mano, a gente só conseguiu fazer uma kill aqui Os caras tão atropelando a gente Pensei que eu ia ser a Loki e ia fazer uma dancinha aí Pra atiração da gente Mas agora É hora de vocês se reerguerem de novo Então bora pra mais uma Minha aqui precisa que eu tenha uma Nando Nando O DSS Tem o Black E eu, Naruto 1736 E essas E esses Coisinhas aí Que eu esqueço Então, pessoal Deixa eu ver o que vai dar nessa partida agora Eu acho que eu aconselho muito vocês Ir pelo canto aqui Onde que vocês acharam melhor pra vocês Porque aqui Pra mim É o lugar mais silencioso aqui No cantinho aqui Então é a minha amiga aqui Essa é a minha amiga aqui Eu não falo muito no microfone Pra não chamar muita atenção Caramba Onde que eu tô tomando dano Da janela Da janela, né Não, o carinha ali em cima Oi, cura aqui, mano Cura aqui Cura aqui Mano, meu Deus Eu acho que Essa partida Não vai dar Eu vou tentar fugir aqui Mas eu acho que o carinha aqui na janela Não vai impedir Né? É da janela De cima do teto ali É o carinha que me deitou O cara que atira pra qualquer canto Lado Mano, eu acho que eu tô jogando muito ruim Tinha o pessoal aí Os caras são muito bons Porque vamos ver Quanto é skill Mano Só dois caras Fiz uma kill aqui no meu time Vamos ver se vai dar sorte Nessa partida Eita O cara já vai ter tudo aí Não vai dar Pessoal Eu acho que não vai dar Ih, pessoal Minha estreia aqui Não pode dar errado Eu acho que o cara Jogou o máximo Pra não Conseguir Ganhar Nesses caras Minha bilhão Do rei de macaco Ainda não Quero Sem querer Colocar aqui Depois no finalzinho do vídeo Eu mostro O canal do meu amigo E o meu canal Pra vocês se inscreverem lá Deixar muito like Muito, muito like mesmo Então bora aqui A gente tá pertinho De Clock Tower Que foi no outro lá Coloca já Opa A habilidade do rei macaco Nunca vai falhar comigo Eu sou ótimo Nessas técnicas Tomei dano aqui Tomei muito dano Mano Mano O cara aqui tá Antropelando Gente Eita Vamos ver se dá pra Deitar um Ou dois Ou vários Aqui O cara não deita Aqui Mano Mano O cara não deita Que droga Eu errei O negócio Eu acho O pessoal Que não vai dar Nessa partida Então Depois eu vou Pra mais uma partida E vou jogar E vou jogar Ao mesmo que caia Se os caras Se cair de novo Eu vou Mas vamos lá Então pessoal Bora Não sei se a gente Vai ganhar não Porque A gente tá Dando um atropelo Aqui Os carinha Tá dando um atropelo A gente Sempre os caras Vêm pelo canto Aqui Então A gente Tem que ir pelo canto Aqui Eu tenho que ir pelo canto Porque eu gosto De ir muito Pelo canto Aqui É o ponto Mais que eu vou Não tem ninguém Peraí Fiz uma kill Fiz uma kill Finalmente Fiz uma kill Finalmente Mano A gente Tá com menos Pessoa Eu pensei Que a gente Ia ganhar Assim Ia ganhar Eu acho Que a gente Vai ganhar Até a round Não sabemos Se a gente Vai ganhar Então pessoal Bora 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 Eita Opa Tem um caninho Aqui Meu rei Toma na cara Onde que tá O pessoalzão Vamos lá Aqui Gel 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 Dois gels Agora Tô com dois gels Ai que saco Sou muito burro Ai que saco Batei um E os carinha Eu acho que eles Não vão aguentar Mano O cara Aqui é burro Meu Deus Por que ele Foi pro gás Mano Desculpa chamar Assim o carinha Mas O carinha Tem que melhorar E eu sabia Onde é que o cara Vai né Ó o cara Da capa Oi o capa O que que é Aqui ó Vamos ver o outro Cara aqui Mano Deu 54 E vamos ver se ele consegue Ganhar Pelo menos É uma partidinha Aqui Uma partidinha dentro da boca Ele não morre Finalmente O pessoal ganhou uma partida Por causa desse cara Por causa desse cara Ele não Muito 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 Ótimo Então por favor Pegar Esse daqui Eu acho que Vou pegar aqui E uma granada Aconselho vocês Ficar atirando Assim Só pra Dar um negocinho Só pra treinar Aqui O pessoal O pessoal O cara Ele tá doido Tá muito doido Opa O cara bugou ali Do nada Pessoal Mano Mano Os caras Aqui Tão Parece que Brincando Jogando Sério Pra caramba Ai cara Muito ruim Parece Já tem um Jorri macaco Matei um Vai dar pra salvar O carinha Aqui Não Aquele carinha Ali Não Fui aqui Ai caramba Outra vez Pelo menos Estamos Negos Joguei a bomba Lá Errado Sem Querer Querendo O carinha Que Tão Ali Em cima Eita Não Tão Do lado Aqui Brother Caramba Galera 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 Crente Ai Não Fui com o carinha Ali Tinha O que Tem Que merece Ai Galera Perdemos Aqui Mas Valeu O jogo Aqui Mano Carinha Que é Ótimo Então Pessoal Vamos Até Outra Partida Só que Hoje Não vai Dar Pessoal Se 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 No Mais Vídeos É É É Deixar Nos Comentários Aí Tá Então Eu vou Mostrar Como é Que É O Canal Do Meu amigo Ali tá, já volto pessoal, vou mostrar como é que é, como é que vou deixar, quer dizer, desculpa, olhei errado, é, vou mostrar como dar like lá, pra dar like no canal do meu amigo ali, mano pessoalzinho, você entra aqui você vai aqui, ó em Zumato 2, você vem aqui pessoal, e tá aqui ó, o canal dele, aqui no link da descrição do vídeo aqui ó, tem vários vídeos dessa dancinha aqui dele ele se inscreve muito aqui, ó tá no nome dele Kids Enzo FF então pessoal, esse foi o vídeo falou, fui, tchau